Diretamente do Estúdio Vulcão, Zona Norte de Belo Horizonte, LR91 Coração e tá na mão de gente sem coração Eu tenho a mente e o coração sadio Que mais cê quer tio, fica no sapatinho De que adianta ter o jeans se dentro é vazio Se dentro é vazio, então fica chio Se é batalha eu taco faia mesmo Vibração, amor puro, sem veneno E se é gã já pode vir, tá teno Atenção, amor, para os pequenos Todo seu João já foi Joãozinho um dia Criado, abençoado por Dona Maria Todo o reggae bom já foi uma melodia Tomou de inspiração, se vou ter a via Trelin, tchim, 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 tchim Acabou, trelin, tchim, 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 tchim Caô, trelin, tchim, 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 tchim Subiu, trelin, tchim, tchim, tchim Se a arte não é branca dizem que não vale a pena Pena que eu não me importo, venho pra causar problema Poesia marginal, favela é minha essência Eu com rima que sigo me livrando desse sistema Tipo um sopro de vida que me acorda todo dia Faz uma chance pra lutar e poder ajudar os filhos na missão Contra aqueles que nos oprimem Segue o bonde que não esconde e na guerra sobrevive Trelin, tchim, 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 tchim Acabou, trelin, tchim, 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 tchim Caô, trelin, tchim, tchim, tchim Sumiu, trelin, tchim, tchim, tchim Opa, não, ninguém viu Trelin, tchim, 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 tchim Acabou, trelin, tchim, 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 tchim Caô, trelin, tchim, tchim, tchim Sumiu, trelin, tchim, 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 tchim Opa, não, ninguém viu Tensões políticas ameaçam provocar a pior recessão anual em pelo menos 120 anos, coroando mais uma década perdida. A produção industrial caiu 9,1% desde março com relação a fevereiro e o setor de serviços caiu 6,9%. A Fundação Getúlio Vargas prevê uma contração do Produto Interno Bruto de 1% com relação ao trimestre anterior e um crescimento de 0,3% em relação ao mesmo período do ano passado. Mas o pior está por vir no segundo semestre, com uma contração do PIB de 9,6% em comparação ao primeiro e de 10,4% interanual, de acordo com a projeção da FGV.